Eu tenho alguns minutos, eu vou ser bem objetivo, mas eu queria te fazer um convite, abre o teu coração, Jesus quer falar com a gente essa noite, amém? Eu queria saber se tem algum incendiário comigo aqui, alguém apaixonado por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que se a gente não esquecer em 2021, sem dúvida alguma, esse já é o ano mais poderoso da nossa história. Alguém quer ouvir? A respeito do que Deus vai fazer esse ano, eu quero liberar palavras de vida sobre você. E como nosso pastor sempre ministra, palavras não são só palavras. Palavras são como flechas afiadas que alcançam o destino e depois que elas são lançadas, quem lançou não tem mais controle sobre elas, mas o destino já foi traçado. Palavras são como liberações dos céus, irmão, Jesus disse, olha, eu dou autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que será ligado nos céus e desligarem na terra aquilo que será desligado nos céus. Então não reclame em 2021 de palavras que você não liberou, elas estão à espera de você. Não reclame em 2021 de milagres que não aconteceram, eles estão à espera de você. Ei, irmão, não reclama, está calor demais, não tem sombra. A sombra que falta hoje é por conta de sementes que a gente negligenciou ontem. Então eu queria te fazer um convite, levanta as suas mãos em nome de Jesus, eu quero liberar palavras sobre você. Talvez para quem não crê são palavras vazias, é positivismo, é autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura para nós que cremos é o poder de Deus. Eu quero liberar em nome de Jesus, irmão, você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado pelo quão bom você é. Eu oro para que a marca da tua família seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Levanta sua mão mais alta e declara comigo e diga, eu também não vou explicar. Diga, porque o que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar, como aconteceu? Quando foi, irmão? Eu só sei que eu entreguei meus caminhos ao Senhor, confio nele e o mais ele faz. Deus é aquele que nos guarda de dia e de noite, irmão. Se Deus é por nós, declara com autoridade, diga, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, vamos lá, golinha. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída, eu declaro em nome de Jesus. Nós iremos por vários caminhos, mas não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós entraremos em inúmeras batalhas, mas não seremos envergonhados. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades. Pastor, tempestades, é, elas sempre virão. Mas, a gente sabe que Jesus está no barco, então está tudo bem. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, os seus filhos, como o broto de oliveira ao redor da tua mesa. A tua casa sendo guardada por Deus e renovada dia após dia. E tudo aquilo que inferno, pessoa que tinha destruído, declaro comigo com autoridade. Diga, aquilo que parecia que estava completamente perdido. Diga, eu só não estava entendendo o que Deus já estava fazendo. Diga, tudo que aparentemente eu perdi. Diga, em 2021. Diga, Deus já começou a fazer. Quem crê que em 2021 é o ano do recomeço, irmão? Você pode dar um brado, então, de vitória em nome de Jesus? Se tem alguém que crê que 2021 já é o melhor ano da nossa vida, pelo amor de Deus. Vamos! 2021, irmão, vai ser melhor do que esse ano. Por quê? Porque Deus sempre se supera. A única dúvida que eu teria em relação a 2021 é se Deus falasse, a partir daqui você vai sozinho. Aí eu teria dúvida. Mas como Ele liberou uma promessa, e essa promessa é, eu estarei com vocês. Todos os dias da sua vida. Irmão, é impossível caminhar com Deus sem a gente ser afiado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser renovado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser empoderado por Ele. Então, quero que você declare isso. Diga, eu e toda a minha casa. Diga, vamos viver tempos gloriosos. Léo, esse tempo aqui é real? Eu só tenho mais 4 minutos e 40? Mas tem mais 3 minutos do louvor. Te amo, pastor Zó. Vamos junto, vamos junto. Eu tenho mais 5 minutos. Alguém me dá mais 5 minutos? Amém? Duas coisas que você não pode esquecer. Primeira chave que eu quero compartilhar. E as duas chaves que Deus me deu essa semana. Algumas pessoas estavam perguntando, pastor, você tem alguma chave para finalizar esse ano? Eu falei, não tenho, irmão. Sinceramente, tudo que eu tinha eu já entreguei. Mas Deus me deu duas novas para esse tempo de transição. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. Repete isso comigo, diga, as minhas lágrimas, diga, jamais serão esquecidas. Irmão, a gente olha a Lagoinha expandindo nas nações do Panamá ao Japão, Itália, a Inglaterra, onde mais? Portugal, somos 16 em Portugal, Espanha. Alguém pode celebrar? Aí você fala assim, por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as lágrimas desse pastor que acabou de falar, todas foram recolhidas, mas não começaram hoje. Há décadas atrás, as primeiras lágrimas começaram a rolar. A gente olha os frutos do que alguns homens de Deus estão vivendo hoje. E a gente precisa entender, irmão, os frutos da nossa fé são gerados através de sementes que também são lágrimas. Lágrimas também são sementes. Lágrimas de gratidão, de choro, lágrimas de arrependimento. A palavra de Deus para nós é arrepender-vos e saber que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos. Corre para mim e se arrepende do que você deixou para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Não sei se você já viu alguém arrependido. Eu já passei por inúmeros momentos e tenho que me arrepender dia após dia. Alguém já passou por isso? A gente é lavado em lágrimas. A grande verdade é que a nossa geração, e eu falo agora para adolescentes e jovens, está com fome por avivamento, mas eu quero te lembrar que não há avivamento se não há arrependimento. Irmão, nenhuma lágrima vai ser esquecida. Faltam alguns minutos para acabar 2020. Ainda dá tempo de a gente falar, Deus, me perdoa, eu quero te buscar mais em 2021 do que eu te busquei esse ano. Eu não quero só sentar para ser alimentado, eu quero alimentar também. Eu quero caminhar mais, eu quero mergulhar mais, eu quero fluir mais, eu quero viver mais milagres, eu quero crer mais do que eu creio até aqui. Alguém está comigo ainda? Pelo amor de Deus. Olha o que o salmista diz, Salmos 56. Salmos 126. Pastor, você está pregando sobre chorar? É irmão, a gente precisa chorar um pouco mais talvez do que chorou até aqui. Porque é impossível Deus rejeitar um coração contrito. Você está comigo? Você quer um fundamento bíblico para que a gente possa se quebrantar e se necessário for chorar na presença dele? João 11, 35. Jesus chorou. Pastor, então você está dizendo que chorar é a chave que vai mudar a minha história? Não. A gente se quebrantar diante dele é o primeiro passo, mas eu quero liberar algo sobre você. Não há vergonha em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Pega essa chave, irmão. Não há vergonha alguma em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Eu quero te fazer um convite, irmão. A gente precisa de coragem para viver o novo. Você pode levantar suas mãos. Eu só tenho mais 35 segundos. Eu preciso liberar a segunda chave. Diga eu. Diga vou viver o novo. Diga não importa o que se levantar contra mim. Diga o que habita em mim. Diga é muito mais poderoso do que todos os inimigos que me cercam. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A primeira é que a gente precisa lembrar que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. A segunda eu aprendi com José. Irmão, tentaram parar José. Tentaram calar José. Tentaram frustrar José. Tentaram impedir José de fluir. Tentaram apagar o nome de José da história. Tentaram tirar José da herança do pai. Tentaram calá-lo, mas a gente aprende algo com José. Você está comigo ainda? Diga amém. José, em cada tempo que vivia, por mais que não soubesse para onde estava sendo levado, ele tinha uma certeza. O meu futuro não está nas mãos de ninguém. Irmão, olha para mim. Deixa eu liberar sobre você. O meu futuro não está nas mãos dos meus irmãos que me querem mal. O meu futuro não está nas mãos dos meus perseguidores, nem daqueles que me escravizaram. O meu futuro não está na mão de Potifar, nem da sua mulher. O meu futuro não está na mão de ninguém. Então, em tempos maus, alguns poderiam dizer, José, Deus se esqueceu de você. Não. O meu futuro não está na mão de homens, porque o meu futuro já foi depositado nas mãos de Deus. Então, tentam me calar, mas é Deus quem dá a voz. Tentam me parar, mas é Deus quem move os meus passos. Tentam me confundir, mas é Deus que é o meu caminho, a verdade e a vida. Não me deixará tropeçar. Ele dá ordem aos seus anjos, para que eu sequer tropece em pedra alguma. Tentam me confundir, mas habita em mim o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Tentam me diminuir. Irmão, o seu inimigo está tentando discutir o teu passado, mas Deus continua desenhando o seu futuro. Tentam me chamar do meu pecado. Agora você vai finalizar de pé. O teu inimigo sempre vai te chamar pelo teu passado, porque ele conhece todos os teus pecados, e nunca vai te chamar pelo nome. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome, dizendo, Ei, filho, eu sou por você. Nada nem ninguém pode te parar. Levanta suas mãos, eu vou finalizar agora. Declaro com a autoridade, diga nenhuma das minhas lágrimas. Diga, vai ser esquecida. Diga, 2020 não foi um ano de perdas. Diga, foi a escola da fé. Diga, e eu creio, e eu confesso, e eu declaro. O meu destino não está na mão de homens, nem de presidentes, nem de economia, nem de calendários. Diga, eu já derramei aos pés de Jesus todos os meus dias. Seja feita a sua vontade, paizinho. Assim na terra, como já é feita nos céus. Se você recebe isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém que crê que 2021 vai ser poderoso, você pode fazer barulho. se você quer, você pode fazer mais do que isso, irmão. Aplauda ele, celebra ele. Let's go! Aplauda ele, aplauda ele. Aplauda ele.